Bora jogar uma partidinha com o Broly aqui depois de um tempo Matar uns caras aí no deserto Bora Broly Tô dando uma avançada Eu quero tirar a procura, deu Eu estou avançando aqui Eu tô avançando pro lado dos containers Ver se tem alguém pra cá Entendeu, vai lá então, patrocinado Onde eu acabei de chamar o pai Leva a Marie contigo Se tiver vai ter aí uma aqui Se não é configurada Parece que meu jogo tá meio Tá com o gráfico meio diferente Que eu tive que instalar o jogo de novo Fiquei esperando sem jogar Não sei se teve alguma atualização Tive que baixar tudo de novo Eu nem configurei as coisas Nem como é que tá Tem plano? Não, não tô vendo ninguém pra esse lado aqui não Tá quieto Eles vão vim do lado ao contrário Talvez Eu tinha ido pra uma móvel já Vamos dar uma marcada aqui Tem falta de player A gente corre o mapa e vê se acha alguém Saber não tem algum loot bom aqui, será? Tá pegando um monte de coisa aleatória aqui Muito pra cariça Opa, eu peguei já K4, K2, tudo azul Só cenas azuis Tenho coleto azul 2, nível 3, K3 K2, K4 Eia, mano, tudo azul Bom, bom Não sei o que que se tá a passar Não, mas tem que ter player Mas o que é muito bom É que tem que ter aí time Pra ter pelo menos um time, né? Um doido aí Eu acho Um doido que entrou só ali Ganhar pra purificação Eu posso estar acampado, né? Hum, provável Cuidado Tem uns boatos vindo aqui agora É o jogo de start Se tu ainda estás bem Eu encontrei uma pola Não posso Tem que provar essa pola E agora estou cheio de loot Acho que a sensibilidade está um pouco alta aqui Só acho Acabei de apanhar em uma senhora Bacaninha É Parece que não tem ninguém não Parece que tá quieto demais, né? É Dessa merda também está a dar dinheiro assim Acho que foi esperto a ver isso também É isso Tá bom Tem a pola aí também Vamos Encontrar uma pola Eu agora é só P.K.'s e polos E sabes que dá pra trocá-las Por aquelas cenas Pra tu aumentares o nível da arma Hum Sabes, né? Sabes disso? Hum Não sei Acho que essa parte Na oficina Quando tu encontras P.K.'s e polos Aqui no deserto Tu podes trocar A P.K. e a polo Tem que estar Sem mira Sem nada Tem que estar Da origem Fala pra fazer Pra fazer os tokens? Vais Vais Lá fazer na oficina Ah Isso eu lembro E aí tu podes usar Ah pronto Lembro Lembro disso Lembro É importante Que a tua arma Fica logo de melhor Por exemplo Cataram-me uma arma Que eu vou usar É esta Agora Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui É player viu É bom? Player Tá aqui Tá aqui Tem que ser aqui E aí Tá aqui Tá aqui Nini Tá aqui Nini Mata ele Tá aqui Perto de mim Aqui ó Tá bem aqui do meu lado Você pega ele e costa aí ó Bem nessa direção aqui ó Um já era um Esqueci de trazer Tá em cima Ele tá em cima viu Tá em cima Você pega ele daí viu Em cima do container Ele recuou Ele recuou Ele recuou Ele recuou Toma mais um Já vi Ele tá lá no morro Boa 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 Eu tava vendo ele também Ah Foi bem no coco Ele recuou Você viu Eu já tinha Eu vim correr velho Eu vim correr velho Eu vim correr velho Eu vim correr velho Eu vi ele escorrendo Ei mano Acaso Esse aqui tava bom hein Groslente Quer ver ó Ah não tava muito bom É Tinha uma pole Tá melhor do que eu Tem duas a casa aqui Ele matou alguém mano Ei mano Tá cheio de luta É Deve ter matado alguém mesmo viu Esse aqui também tá com uns negocinho a mais aqui ó Maravilha Como é que eu vou agora isso tudo mano? O chinêsinho dançou Vou ter que deixar a minha Vou agora a pau É É Esconde a sua Vou deixar a minha É Ele tava com É Pera aí que vem princesa Tava com amplificador de áudio também é Pera aí Pera aí mano Tem que te fechar com as camadas Pera aí que tu vais ter que levar as cenas daqui vejete Eu não tenho que fazer Esse tinha arma Pra levar as ou não? Esse aqui Eu não tô achando a arma dele Estranho Acho que o outro Ah acho que o outro pegou viu É A arma desse aqui É Certeza Porque Ele pegou aí e tentou fugir né Escapar com o luxo Ele pegou a do amigo dele Certeza É porque ele tava full 4 Não que eu tirei nele Acho que ele ia esconder talvez E aí E aí Falta 3 minutos Tira a luta daqui mano Leva o radar pra ti Bom Tem 3 minutos Já tá Leva o radar aqui Pega aqui mano Dá tempo 3 minutos Preciso deixar alguma coisa aqui Deixa eu ver Preciso levar a arma Acai é tua mano Nessa caveira tá bacana mano É tua mano Vou deixar a minha então Porque eu não consigo levar Tá minimamente difícil Não consigo levar Tá minimamente difícil a arma A pole do outro Apanhaste? Leva a pole não Peguei a pole Leva essas cenas pra ti A granada Leva as granadas Eu vou soltar Eu vou soltar as granadas Eu vou levar a arma dele aqui Pronto Tá aí uma bota de silencio Não sei se não leva Acho que vou levar Pera aí Pera aí tu ir filho Vou trocar algumas coisas Acho que vou soltar é Eu tenho que trocar algumas coisas A bota de silencio Não vou levar a bota de silencio Bora mano Leva essa bota de silencio pra ti mano Queres a bota de silencio ou queres o capa mano? Tanto faz Tanto faz Leva a cura Leva as granadas mano Eu não tenho espaço pra granada mas Leva a bota de silencio então Leva a bota de silencio Leva a bota de silencio Deixa as granadas mano Eu não tenho espaço mas Mochila é 2 Não vá Vou gratificar aí mano Tem que eu sacar já do chão Basta a bota não Eu peguei peguei Boa 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 É onde? É no amarelo lá Lá na frente Dá tempo Tem 50 segundos Tem um hormônio aqui Se quiser eu solto pra você Mas eu acho que dá tempo Não, não Dá tempo Corre sem arma Que dá tempo Nossa tem que dar tempo hein Onde filha? Não vai dar tempo não Nem pra mim não vai dar hein Dançamos hein Não acredito Não acredito A gente perdeu muito tempo Tirar minha munição só aqui Perdeu Perdeu Mano não acredito Pra mim também não deu A gente tinha que ter saído daquela hora que eu falei mesmo É vou perder um pouco de coisas mas fazer o que? Perdeu a pole Não acredito man A gente bobeou A gente bobeamos A gente bobeamos Tava longe eu falei Tem que ir embora Não tá bom Vou fazer aqui Tava longe Tava longe Tava longe Tava longe